Música Durante as eleições de 2014, cerca de 30 mil militares das Forças Armadas vão dar apoio logístico em 88 municípios que apresentam dificuldades de acesso aos locais de votação. Os militares da Marinha, Aeronáutica e do Exército Brasileiro vão levar urnas e materiais e transportar pessoas que foram convocadas pela Justiça Eleitoral para trabalhar no pleito. A pedido do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, as Forças Armadas vão garantir a lei e a ordem nos dois turnos eleitorais em 95 municípios de três estados, Rio Grande do Norte, Pará e também Tocantins. O objetivo é garantir e assegurar as condições para que os eleitores exerçam a cidadania e votem neste pleito. De acordo com o TSE, o número de municípios que terão apoio das Forças Armadas pode aumentar conforme novas solicitações. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida.